Olá! Hoje o assunto é os benefícios do sol para a saúde humana. Sempre tomando sol com responsabilidade de forma adequada. O indicado seria de 15 a 30 minutos antes das 10 da manhã ou após as 16, sem proteção solar. Porque isso vai estimular a produção do próprio organismo através dos rins e do fígado a produzir a vitamina D3 e também a melanina. Isso vai fazer com que proteja o corpo de muitas doenças de pele, como vitíligo, psoríase. Vai ajudar na questão da osteoporose, ajuda até mesmo na depressão, ajuda a um bom sono, ajuda no diabetes. Então o que acontece? Tomar sol é importante, mas com responsabilidade e de forma adequada. Em outros casos, em outros horários, numa exposição maior, aí precisa sim passar o filtro solar para prevenir aí contra o câncer de pele, entre outros problemas. Então começa a colocar esse hábito diário de todo dia, durante os 15, 20 minutinhos, você tomar o sol antes das 10 da manhã, após as 4 da tarde, para melhorar aí seus sinais e sintomas da depressão que a gente vê muito na nossa sociedade, os problemas de pele que a gente vê muito, os problemas de sono, né, de diabetes. Então esse é o recadinho do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar a sua vida, viver bem e viver melhor, entra no meu canal, Dra. Michelle Cunha, no YouTube. Se inscreva lá, toda semana tem novidades. Curta, comente e compartilhe os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!